De acordo com informações da polícia militar, a vítima Juliane Aparecida Carvalho Fernandes, de 23 anos, morava em um apartamento no bairro Vila Nova, em Perdões. Segundo a polícia, Fernando Aparecido Rodrigues, de 22 anos, ex-companheiro de Juliane, teria invadido o apartamento dela e atirado contra a vítima. A polícia militar foi assinada através da irmã do autor, que ligou para o 190, após ter recebido uma ligação do próprio irmão, falando que era para ligar para a polícia, que ele cometeria uma besteira. A polícia chegou ao local, é um prédio de três andares, a porta estava fechada, os militares tiveram que escalar as sacadas externas, e lá encontraram o corpo da vítima, uma moça de 23 anos, já em óbito, e o autor estava deitado no sofá, e debaixo dele estava a arma de fogo que foi utilizada no crime, um revólver calibre .32. Capitão Afonso disse ainda que, segundo relatos de familiares, eles tinham um relacionamento difícil, e Fernando era muito ciumento. Os dois moraram juntos por um tempo, mas atualmente estavam separados. Pelos relatos familiares que se encontravam lá no local, eles tinham bastante ciúme da moça, e eles viviam em constantes brigas. Eram namorados, e toda vez estavam separados, e quando se encontravam, sempre brigavam. Provavelmente o motivo esteja apassional. Depois de matar a ex-namorada, Fernando tentou se matar com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido pela polícia e levado para o hospital da cidade. O paciente foi trazido pelos policiais, diretamente da cena do crime, que os policiais relataram que possivelmente teria sido um tiro que ele tinha disparado contra si próprio. Nós examinamos o paciente, ele chegou com o rebaixamento de nível de consciência, mas conversando, verificamos que realmente ele tinha dado um tiro nele próprio no pavilhão auditivo direito, no ouvido direito. Fizemos o raio-x, verificamos que a bala transfixou o crânio, alojou do lado esquerdo da cabeça. Depois de receber os primeiros atendimentos no hospital de Perdões, Fernando Aparecido Rodrigues, de 22 anos, foi trazido aqui para a URPA, onde aguarda agora a avaliação de um neurocirurgial. Segundo o médico Bruno Calzin, o estado de saúde dele é estável. Provavelmente ele deve passar por neurocirurgia. Primeiro tem que fazer uma tomografia para avaliar a possibilidade de ser feita essa intervenção cirúrgica. Obrigado.